Essa palestra, essa reunião que você teve hoje aqui foi importante, foi interessante ter um representante da primeira geração, um fundador, e eu que sou da segunda geração. Demonstrou que a forma de você enxergar tanto a parte da empresa, a administração da empresa, política, tudo isso aí, muda muito de uma pessoa para a outra. E como o próprio Reza falou, existe uma matriz que fala assim, tem que ser desse jeito, assim, assado. Então o que eu acho que é importante é o seguinte, o que eu falei hoje aqui pode ter servido para outras pessoas. E, por exemplo, se a pessoa conseguiu se encaixar naquilo, pô, olha, dessa maneira, aquilo, olha, para ele deu sucesso, como tentava assim também, como também tem a experiência do senhor Ayumi também, que é da primeira geração. E aqui deve ter tido também vários empresários aqui, que ainda é a primeira geração, que pensam igual a ele, e tem também pessoas da segunda geração, que já pensam, né, como eu, né. Então, basicamente, acho que foi isso que foi legal de me dar pensado nessa reunião. Obrigado.